Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, tá bom? É o seguinte, o vídeo de hoje é... primeiro pra falar que eu voltei Eu fiz um outro vídeo antes desse, gente, mas eu acho que vai depois desse pro canal Então, eu vou falar com vocês, eu voltei, sim, e eu vim mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz nesse tempo aí que eu tava fora Não foram, gente, não foram muitas coisas, mas foram, assim, coisas significantes, né? Eu vou começar com pincéis, eu acho que eu não coloquei esse vídeo no ar, mas eu tinha gravado um vídeo com as coisinhas, mas eu resolvi não colocar porque eu não gostei muito O primeiro pincel que eu comprei foi de olhos, que foi esse aqui da linha nova, Max, acho que é Max, da Macrylan Que esse aqui é o DF07 Ele tem esse... é tipo um dual fiber também, não, tem um fibra aqui e outro aqui Então ele é duas cores, ele tá meio sujinho, mas ele é branco e preto aqui Gente, ele é muito... ele é tipo aquele pincel de precisão, sabe? Um que a Bruna Tavares tem, se eu não me engano Mas é tipo aquele pincel e ele é muito bom, gente Eu tô doida pra achar essa linha toda, pra eu comprar alguns pra mim testar, tá? Pra eu testar Vou tentar procurar na internet e vou colocar os preços aí abaixo pra vocês, tá? Outro pincel que eu comprei foi finalmente aquele oval Esse aqui é o menorzinho de corretivo, mas eu uso pra base também Pra específicas... pra áreas específicas, né? Esse aqui eu não sei de que marca que é, porque não tem marca nenhuma Aqui, ó, tá vendo? Mas ele é muito, muito, muito bom Me surpreendeu muito, porque eu achei que não era tão bom assim, tá, gente? Então ele é muito bom Agora, de base, eu comprei essa base aqui da Louis Ansi pra testar Eu usei ela uma vez Não curti tanto o acabamento Porque ela é muito, muito, muito seca E ela deixa os meus pontos secos do rosto muito secos, sabe? Então eu não sei se eu gostei muito dela Mas eu vou testar mais e tentar usar de outra maneira Mas ela é... sim, gente, ela tem uma cobertura boa Não é... nossa, maravilhosa E diz aqui que diminui a aparência dos poros e linha de expressão Reduzindo imperfeições com efeito natural Cobertura uniforme, textura leve e efeito mate Outra coisa da Louis Ansi que eu comprei foi esse corretivo aqui A embalagem dele parece muito com a minha do... da Maybelline, né? O Fit Me Mas não tem nada a ver, gente Até a cor, tá vendo? Parece um pouco Mas não tem nada a ver, gente Ele também é bem mais seco E ele tem a textura mais leve, ó Não sei, ele é muito branco, tá, gente? Mas ele tem a textura mais leve Não cobre muito, não, mas... Por enquanto eu não estou gostando tanto Mas eu tô tentando sempre usar, gente Pra eu tentar ver uma maneira que eu possa usar tudo bem Sabe? Então, esse aqui é o corretivo líquido da Louis Ansi É o Perfect Na cor 03 De pó Eu comprei o pó da Ruby Rose, gente Finalmente, esse aqui é o PC05 E é exatamente no tom da minha pele Ele não é tão amarelado, mas também não é tão rosado E ele é extremamente fininho Extremamente fininho Passando aqui pra ver se matifica a cor Ó, tá vendo? Que eu passei em cima do corretivo Ele é muito bom, gente Tem uma cobertura muito boa De verdade, só eu tô com uma base muito leve E eu passo ele por cima e fica uma cobertura muito boa mesmo E eu adoro ele porque ele matifica bastante Ele dura bastante na minha pele Então eu amei esse pó aqui De contorno, eu comprei um, gente Da Bella Femme Que é esse aqui, ó Pó compacto É compacto, né? Pó compacto Mas eu comprei numa cor bem mais escura, ó Tá vendo? Que é pra eu fazer um contorno Porém Ele é uma cor muito acinzentada Sabe? Bem acinzentada mesmo Mas Fica bonito o rosto Porque não aparece tanto Ele não é tão forte Tão pigmentado assim Não sei se é essa primeira camada, né? Mas Eu não vou tentar tirar Porque se eu tirar Eu sei que vai ficar muito pigmentado De blush eu não sei se eu já mostrei Mas eu comprei esse aqui também Da Louis Ansi Que é um duo de Chama blush duo secrets É a Modelo C E ele tem esses dois tons Que eu particularmente prefiro Quando eu vou usar blush, tá? Eu não uso blush, vocês sabem Mas ultimamente eu tô me forçando a usar mais Então eu gosto muito desses tons aqui Mais malva, sabe? Mais escurinhos Esse aqui é um Um rosa malva pêssego Não sei E esse aqui é um rosa malva mais escurão É bem, 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 bem lindo Maravilhoso Eu uso muito esse aqui de faculdade E esse aqui eu uso pra sair assim Às vezes, né? Não é tanto Para os olhos eu comprei Duas máscaras de cílio atualmente Eu comprei essa aqui primeiro Não, primeiro eu comprei essa aqui Da Bella Femme também Que é aquela máscara Tipo aquela da Tango Só que eu tenho que comprar a da Tango Pra comparar com ela Gente, esse aqui é o primeiro aplicador Que é bem gordão E tem o segundo Que também é gordão Mas ele pega mais produto Tá vendo? É o mesmo aplicador Mas um pega mais produto E o outro pega menos Eu prefiro muito mais o primeiro aplicador Com menos produto Porque fica bem mais bonito Os cílios, tá? Assim, não deve ser maravilhosa Quanto a Tango, né? Mas eu quero muito experimentar outra Porém eu não achei ainda Então assim que eu achar Eu vou comprar pra eu usar E eu vou comparar com essa aqui, tá? Outra máscara Que é essa aqui sim, gente Essa aqui eu sou completamente apaixonada Que é essa aqui também Gente, da Louis Ancy Louis Ancy tá Tá bombando aqui, né? Essa aqui da Louis Ancy Que é a máscara para cílios Easy Volume Volume Mas como é Português volume É da Louis Ancy também Eu vi a Mania Vaidosa A Michelle do Mania Vaidosa Usando ela Porque ela recebeu E eu vi ela usando Gente Eu falei Eu vou comprar essa máscara Só porque eu quero muito testar Mas eu não tava dando muita coisa pra ela Mas Ela é sensacional Olha o tamanho desse Desse pincel aqui Vem com bastante produto Eu sempre tiro um pouquinho na Na tampa Pra aplicar Porque senão fica muito acumulado Mas essa máscara é sensacional, gente Juro Essa aqui é aquela máscara que eu Falei com todas as minhas amigas Que eu quero comprar 10 dela Só pra ter de estoque Porque senão vai que acaba, né? Não sei Eu comprei mais uma caixinha de cílios Daquele mesmo Não mesmo modelo Mas daquela mesma marca E esse aqui é o 007 Que é Aquele mais clássico, né? Aquele cílios mais certinhos Assim Não tem cara de falso Nem tiquinho Juro Ainda não usei, gente Tá completamente Tá tudo aqui, ó Tá vendo? Ainda não usei Até porque eu não tive evento Pra usar isso E eu comprei, gente Quatro batons Eu não sei se eu já mostrei Pra vocês Três deles, tá? Mas eu vou mostrar de novo Qualquer coisa Eu comprei esse aqui Que... Eu comprei três da Queen E um da Rico... Ricoche 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 E é demais, gente Esses batons São muito bons São bem baratinhos E são bem pigmentados E mate É aquele mate confortável, sabe? Outro que eu comprei Naquela vibe Kylie Jenner, né? Que eu sempre procuro O batom perfeito nacional E eu comprei esse aqui Ele é mais... Ele é um vermelho Mais amarronzado Sabe? Tipo aquele malva Ele é na cor 20, tá? Nossa, gente Ele é muito bonito Olha só Ele é um vermelho Mais fechado Mas ele é muito bonito Muito maravilhoso E o outro É mais marrom Ele é o número 29 Eu coloco sempre... Gente, eu sempre corto Os numerozinhos E coloco aqui Pra eu saber qual que é Porque não vem na... Na embalagem Veio aqui Mas tá muito apagado E esse aqui É a cor 29 Ele é bem mais marrom Assim... Malva Sabe? Aqui, ó Aqui Os três batons são lindos O 17, o 20 e o 29 Eles são maravilhosos, gente Sério Eu gosto muito demais deles E o outro da Ricocha Que é um batom líquido É esse aqui O Charme É, o Charme E, gente Esses batons da Ricocha São extremamente maravilhosos Eles só saem muito produto Não sei se foi O lote que eu peguei, né? Mas ele sai muito produto E esse batom aqui, gente Aquele batom É aquela cor perfeita Pra todos os dias Olha só Sabe aquele rosa nude Maravilhoso Ele é muito, 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 muito Muito bom E dura muito tempo Então, é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Essas foram as minhas comprinhas Dos últimos tempos E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então, um beijo E até mais E tchau! E tchau!